Tudo preparado com muito carinho pela equipe da Cresta Escola Sementinha. Na instituição de ensino, a tarefa de hoje foi homenagear os verdadeiros heróis. Um circuito inspirado nas Olimpíadas fez parte do desafio. Nós estamos aproveitando o momento de Olimpíadas para que as crianças evidenciem que o papai é campeão, que o papai merece medalha de ouro por ser um bom pai, por ser dedicado, por cuidar do filho. Então nós temos muitos motivos. Para agradecer pela vida de cada um dos nossos pais e homenageá-los nessa data tão especial que é o Dia dos Pais. Logo na entrada, o papai teve que soar camisa, mas foi recompensado com um kit de presentes cheio de amor. João Emanuel e Emanuel Jesus curtiram bastante, subiram no pódio e se divertiram. Ter essa recepção com essa temática olímpica, esse carinho da escola, essa interação dos filhos com os pais, nesse dia especial de comemoração aos pais, é um momento gratificante, de muita alegria. Eu gosto do papai, eu gosto de muita coisa, sim. Eu gosto. Após um longo período de afastamento do espaço físico da escola, em razão da pandemia do novo coronavírus, a homenagem do Dia dos Pais coincidiu com a retomada gradativa das aulas presenciais. Mais uma satisfação para quem aposta no futuro dos filhos. Deixa a gente muito feliz, o coração se sente de alegria, porém o nosso filho dá continuidade ao ensinamento. Isso é muito bom, mas no Dia dos Pais é melhor ainda, né? Tchau, tchau.